O que eu vim falar aqui hoje é um trabalho que estamos desenvolvendo, ligado na área do departamento ligado ao SEB, onde nós trabalhamos com ideias de módulos simples visando a melhoria de tecnologia assistiva. Então, eu dei esse título que ficou um pouco grande até, mas à medida que eu for passando vai ficar mais claro, vai dar para entender. Inicialmente, falar rapidamente o que a gente entende como engenharia de reabilitação, que é uma das quatro grandes áreas da engenharia biomédica. Basicamente, o nome já diz tudo, é engenharia voltada à reabilitação, mas a gente pode entrar um pouquinho mais onde que entra a engenharia e em que sentido a gente tem a reabilitação. Costumo falar numa disciplina de pós para os alunos que a melhor definição é a seguinte, aplicação da engenharia nos seus fundamentos, suas técnicas e recursos de engenharia para reabilitação de déficits ou deficiências, onde entram aí as deficiências motoras relacionadas a movimento, as deficiências sensoriais, principalmente visão subnormal, cegueira, surdez, audição subnormal. E também, numa época, eu colocava um slide cognitivo com um grande ponto de interrogação. E isso era uma falha que eu pensava, será que um dia a gente vai ter aplicação? Eu não antevejo, não consigo ver uma aplicação direta da engenharia para reabilitação na área cognitiva. E, confesso, eu estava enganado porque acabo de perceber mais recentemente, aí que entra esse trabalho, onde a gente começa a voltar alguns trabalhos para a área cognitiva e de socialização, onde a gente está começando alguns trabalhos visando interação com crianças com autismo. Bom, quando a gente fala em engenharia de reabilitação voltada a tecnologias assistivas, a gente tem uma visão de uma reabilitação que eu chamo de clássica, onde nós temos tecnologia de ponta, por exemplo, medir qual o grau de deficiência motora de uma pessoa que caminha, tentar descobrir qual é o problema, o déficit motor exato. Você monta aquele enorme laboratório de análise de marcha, que tem um custo altíssimo, usa a tecnologia de ponta para extrair informações. Você vai trabalhar com a tecnologia mesmo na intervenção, você vai criar uma cadeira de rodas, é muito legal uma cadeira motorizada, cadeira capaz de subir escadas e tudo mais. Vai ver o custo, você tem componentes muito caros, um desenvolvimento muito caro, um trabalho praticamente artesanal, porque você não vende muitas unidades. Pensando em termos de empresa, então a empresa vai desenvolver um produto, ela tem que usar tecnologia de ponta, tentar aplicar a tecnologia de ponta, que tem um custo alto e tem que fazer um trabalho que é praticamente artesanal para se criar isso aí, até porque isso demanda uma customização muito grande. você vai voltar para as pessoas, o grau de déficit das pessoas é diferente de uma pessoa para a outra. Então você tem que adequar o sistema à necessidade daquele indivíduo. Então você tem um sistema que é parcialmente, vamos dizer assim, de prateleira, você pega ele pronto e em cima dele você tem que customizar. Essa customização custa caro. Então você tem alta customização, muito tempo para desenvolver e você tem o que eu chamo de baixa diluição de custos. Ou seja, você tem um custo de desenvolvimento que você vai diluir dentro de uma comunidade relativamente pequena. Então isso acaba aumentando o custo unitário tremendamente. E é uma coisa que eu digo, tem uma frase famosa, ou nem tanto, porque eu criei alguns meses atrás, é de minha autoria pelo menos, o conceito talvez não, mas a maneira de colocá-lo, eu coloco dessa maneira. Que não há como falar em acessibilidade plena, enquanto o custo dessa tecnologia assistiva é impedir o acesso, aí ligando a acessibilidade com o acesso, a essa mesma tecnologia, por parte das pessoas que realmente precisam dela. Então enquanto eu tiver um equipamento que possa resolver um problema de reabilitação, mas que o usuário não tenha condições de adquirir esse equipamento, esse equipamento não serve para nada. Essa é minha visão pessoal, eu defendo ela com exidente, se eu estou errado ou não, não sei, mas é a visão que eu acredito, e é baseado nela em que eu apresento essa ideia dos novos paradigmas. Esses paradigmas se baseiam em algumas mudanças importantes da tecnologia nos últimos anos. A primeira delas é a prototipagem rápida. Todos já devem ter ouvido falar das novas impressoras 3D, capazes de fazer peças plásticas, peças até em materiais cerâmicos ou metálicos, mas a mais comum de materiais plásticos, que permite eu criar peças mecânicas customizadas, realmente feitas sob medida, com custo baixo, por exemplo, unidades. Eu quero criar uma unidade de uma determinada peça. Eu vou lá e crio com custo bastante reduzido. Placas de circuito impresso, que antes eram caras de ser feitas, um processo demorado, hoje você desenha em programas software de computador gratuitos, e existem ferramentas que, a partir dos arquivos de computador, são capazes de gerar essas placas em pouco tempo, em poucos minutos, com custo baixo. E, por fim, o que a gente chama de módulos de prateleira. Hoje você já encontra módulos que você pode usar para determinadas aplicações. O exemplo mais clássico que eu posso usar hoje é talvez a famosa placa Arduino, que é uma iniciativa livre. Você compra aquela placa, ela tem um certo poder de processamento, você compra ela pronta, você compra os tais shields, que são placas que se adaptam a ela, para a função de periféricos que você desejar. Então, tem shield para conexão com a internet, tem shield para conexão em redes Wi-Fi, em redes de sensores, redes ZigBee, por exemplo, que é uma rede para uso com sensores, para controle de motores, tantos motores de corrente contínua, motores de passo, vários tipos de motores, para conexão de vários tipos de sensores também. Então, você tem uma variedade de módulos prontos, você compra os sensores, uma plaquinha pronta que você pluga no Arduino e pronto, o Arduino está lendo informação. Então, isso eu chamo de módulos de prateleira. Em termos de programar sistemas, a gente está falando aqui muitas vezes em tecnologia assistiva de um sistema que a gente chama de computação física. Você tem um processador, tem sensores e tem atuadores. Então, são os módulos, módulo de processamento, módulo de sensores, módulos atuadores. Você tem que programar esse módulo de processamento. Antigamente, programação ficava a cargo apenas dos programadores, que aprendiam por anos o uso de determinadas linguagens de programação, técnicas de programação. Hoje, você tem linguagens muito simples. Digo hoje não, talvez me corrija se estiver enganado, o Logo era uma iniciativa de linguagem muito simples para uso educacional. Mas falando em computação física, hoje, você tem linguagens com a própria linguagem usada pelos módulos Arduino, que é uma linguagem muito simples de ser usada. Tem crianças de 6, 7 anos que aprendem a programar no Arduino sem grandes dificuldades. Existem ainda geradores de código. Quem quer partir para uma linguagem mais avançada tem a facilidade de programas que geram partes do seu código mais avançado. E, principalmente, na minha opinião, são os fóruns online, que também, de novo, uso o exemplo do Arduino, onde nós temos muitas pessoas, uma comunidade muito grande, num processo colaborativo. Então, isso ajuda muito a difusão de ideias. Outro ponto importante, a evolução dos dispositivos eletrônicos. Nós temos novos processadores mais avançados, sensores mais avançados, e, em tudo isto, um custo muito mais baixo. Se compra uma placa Arduino, mesmo aqui no Brasil, vindo de fora, com todos os impostos, com um custo que é menor do que R$ 100, vamos dizer assim. Não vou dizer quanto que é exatamente, mas é menos que R$ 100. Você compra uma placa de Arduino para brincar ou desenvolver uma aplicação séria. Então, você tem uma redução de custos aí muito grande. E os fóruns online, como eu mencionei, ajudam muito. Então, pontos importantes. Capacidade de criar protótipos muito rapidamente, facilidade de programação e de troca de ideias sobre programação, novos dispositivos e custos muito mais baixos. Então, esse é o panorama atual. Em cima disso, podemos dizer o seguinte, a ideia que eu quero passar hoje é essa, que cada vez mais pessoas podem trabalhar em tecnologia assistiva e podem contribuir com essa área. Por quê? As pessoas já podem comprar material e equipamentos com baixo custo. Você compra um módulo que já integra um monte de funções, então você, em vez de ter que plugar 20 módulos diferentes, você pluga dois ou três e já tem alguma coisa que você pode testar um conceito. Você integra funções nos componentes e você tem muita simplicidade depois para programar. Então, qualquer pessoa é capaz de aprender a programar esse sistema. E com isso, você não depende de especialistas para criar um sistema, montar um sistema e programar um sistema. Com um pouquinho de treinamento, você já é capaz de ter isso. Outra vantagem que aparece com isso é que você consegue trabalhar mais com essa customização ou essa adequação ao individual da pessoa, sem um grande aumento de custo. Para dar um exemplo disso, a gente fala, por exemplo, próteses, prótese de membro inferior. Existe um componente que tem que ser feito sob medida, que é o chamado soquete, que é aquela espécie de cópon onde se encaixa o segmento corporal, o remanescente do braço ou perna, tem que ser encaixado. Tem que ser feito sob medida. Hoje você passa um scanner 3D e faz por prototipagem rápida. Em menos de um dia você tem isso pronto. Coisa que demorava uma, duas semanas para ser feito de maneira artesanal. O custo geral se reduz e você consegue mais dispositivos disponíveis no mercado. Se todos vão ser bons ou não, provavelmente muitos não vão ser tão bons. Mas são tentativas. Então, se você tem 100 tentativas e você tiver uma margem de acerto de 1%, você já tem pelo menos um dispositivo que vai causar um impacto de mercado. Então, com isso, acho que muito mais gente pode colaborar na criação de tecnologia assistiva e com isso a gente conseguir dispositivos que atendam necessidades mais individuais e com um custo que se torne acessível ao usuário. Agora, esses aqui são alguns exemplos de manchetes que eu levantei recentemente. Primeiro, africano, cria impressora 3D com sucata de informática. Pegou pedaços de PCs que iam ser jogados fora, alguns motores, motores e drivers de CD, fonte de computador PC e algumas peças mecânicas. Ele criou uma impressora 3D com a sucata de informática. Outra notícia, homem usa impressora 3D para criar prótese de mão para o filho. Ele não era um especialista na área. Ele pegou, ele fez as peças de uma impressora 3D, adaptou no filho dele e o filho dele usa aquela prótese de mão para brincar, para estudar, para tudo. Fez em casa. E aí eu me pergunto, eu comecei a ter alguns problemas de identidade, eu me vejo, onde que eu vou me encaixar nesse futuro? Onde que fica o pesquisador? A gente se especializa tanto em fazer isso, mas a gente pensa, e se essa tecnologia assistiva daqui a pouco todo mundo fizer? Onde que eu vou me encaixar nesse mundo novo? Aí eu pensei, pensei um pouco e cheguei a algumas conclusões em relação ao papel do pesquisador, do especialista no futuro. O pesquisador vai ter que se concentrar em ideias. Nem tanto em mão na massa, infelizmente, apesar de adorar pôr a mão na massa, a gente vai ter que começar a se concentrar um pouco mais nas ideias. Em trabalhar em cima das ideias, até na filosofia do processo de reabilitação das pessoas. Segundo papel, aperfeiçoar esses recursos. O usuário pode comprar, como a impressora 3D, pode comprar um módulo de processamento. Mas quem que vai criar isso? Então aí é que entram os especialistas. Vão ter que continuar criando módulos cada vez melhores, criando sistemas de prototipagem cada vez melhores e que reduzam o custo. Então entram os módulos, as ferramentas, linguagens de programação mais simples também. Outro papel importante, importantíssimo, colaborar com os fóruns de difusão. A gente vê que é muito importante. Eu participo, meio de longe do fórum do Arduino, participo um pouco mais do fórum de uma empresa que fabrica microcontroladores, microprocessadores, que tem um programa universitário com a Unicamp. Então eu participo do fórum, troco ideias. E a gente vê do papel que a gente tem, como a gente entra mais a fundo um pouco no uso desses processadores, como a nossa opinião ajuda as pessoas que têm dificuldades. A pessoa coloca a pergunta, como é que eu faço isso? Estou com dificuldades. Você vai lá, responde, ajuda a pessoa. Então, pesquisador ainda vai ter muita importância também em ajudar as pessoas que querem fazer alguma coisa. e acompanhar a criação e aplicação dessas ideias. Obviamente que não dá para qualquer um criar qualquer coisa e sair aplicando no usuário, sem a mínima consideração com segurança. Então, acho que fatores de segurança também vão ser importantes para os especialistas da área, em como se aplicar adequadamente essas novas tecnologias, esses novos equipamentos que vão sendo feitos. Queria deixar para finalizar um exemplo de tudo isso que eu falei, de uma coisinha que eu fiz dentro do prazo de uma semana só com o tempo livre. E tempo livre é uma coisa que a gente não tem muito aqui durante o semestre, quando está trabalhando. Então, em intervalos de tempo, comecei a trabalhar nessa ideia e acabei desenvolvendo uma coisa que eu chamo de PC-aranha. PC vem de paralisia cerebral. E acho que tem um pouco a ver com o que o professor Valente colocou de educação para crianças com paralisia cerebral. Mas o objetivo aqui é um pouquinho diferente. É trabalhar a motricidade de crianças com paralisia cerebral. E de uma maneira que complementa a informática. Enquanto na informática você tem um jogo, aqui a gente tem um dispositivo, um brinquedo físico. E é aí que eu acho que complementa uma terapia de maneira muito mais lúdica para uma criança com paralisia cerebral que tem dificuldade em movimentos. Então, eu chamei de PC-aranha porque ele usa um robozinho em formato de aranha. O resultado disso, ainda não experimentei em crianças com paralisia cerebral, mas eu fiz uma pequena brincadeira com minha sobrinha, para evitar problemas também de divulgação de imagens. Eu peguei gente da família para fazer isso. Tem dois anos, velho. Então, a mensagem final que eu queria deixar para todas as pessoas que eventualmente vão ver essa palestra é a seguinte. Não esconda as suas ideias. Porque até então, muitas vezes a gente tem ideias que são sensacionais. Algumas muito malucas na nossa cabeça. Mas muitas podem dar certo. E a gente acaba pensando, eu não tenho como fazer isso. Pesquisa um pouquinho. Pensa na ideia. Pesquisa. Vê se não dá para fazer com essa tecnologia cada vez mais acessível para a gente. E faz, experimenta. Se não der certo, não deu certo. Se tentar algumas vezes, tenta uma, tenta duas, tenta dez vezes. Uma hora funciona. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para todos. E quem quiser entrar em contato, saber mais dessas tecnologias, estou à disposição. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado. 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 Obrigado.